Debate da Copa, direto de Paris, mesa redonda sobre o maior mundial da história do futebol com um time que entende de bola. Paulo Stein, Milton Neves, Washington Rodrigues, Epston Mauro e convidados. O desempenho das seleções, a atuação dos craques, a posição das equipes depois dos primeiros jogos. Debate da Copa, nesta segunda depois de Mandacaru, o Brasil é manchete na Copa.